Assim não tem como, né? Ah, mas eu vou botar na rampinha. Ah, pois é. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele entrar na marra. Né, Rafael? Rafael de Oliveira deu uma ideia. Vamos fazer assim. Pera aí, pera aí, pera aí. Senão eu vou colocar lá no morro. Então, vai. Vamos fazer ele entrar na marra. Pip! 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 Como é que eu vou manobrar isso aqui agora? Vai pro Neurotruck. Confia, galera. Vai dar bom. Assim não vai. Tá, vamos botar no morro. Vamos botar na rampinha. Calma aí. Colocar no morro, né? Será que vai dar certo, galera? Hã? Colocar no morro. Ali, galera. Oh, eu venho a milhão e me jogo dentro. Eu venho a milhão no carrinho. De cortar grana, vamos jogar dentro. Calma aí, calma aí. Mas dá bom. Vamos, fia. Só confia. Pip! 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 Será que é uma rampa pra carregar a reta de cavaleira? Será que eu não tô conseguindo manobrar isso aqui? Meu Deus do céu, galera. É difícil. Pô, se o Neurotruck eu tinha conseguido. Agora aqui tá complicado. Calma aí. Pip! Meu senhor amado, rapazes. Mas vai dar bom, vai dar bom. Melhor momento vai dar bom. Só confia. Porque é ruim. Esse carro, ele não tem lenta. Não, agora eu finalizou ali. Pera aí. O cara acelera, ele vai com tudo. O cara para, ele para com tudo. Ele não anda devagarinho. Por favor, vai ter que dar certo. Ah, vai ter que dar certo. Caramba, se der certo, galera. A gente, olha. A gente usou nosso QI extremamente. Usamos todo nosso cérebro agora, hein. Vamos ver. Galera, se der certo, olha. Se der certo. Será que cabe dentro, né? Agora eu nem parei a pensar. Pip! Pip! Vai, galega. Perigo, galega. Segura aí, bota o 5. Salve de palmas para todos vocês, galera. Tá maluco? Receba! É o melhor do Brasil. Receba, pai. Sim! Tá ali, ó. Tá ali, galera. Tá ali, para quem duvidou. Agora vamos ver se anda, né? Vamos ver se anda agora, galera. Tem que ir lá fechar a portinha. Agora vamos ver se vai dar para descer do carrinho lá, né? Galera, eles bugou a lei da física. Buguei a lei do jogo, cara. Isso aqui não pode fazer. Isso aqui não é... Não é do jogo, isso aqui. Pera aí. Tá até bugando... Ó. A câmera tá bugando sozinha, olha. Não pode fazer isso no jogo, cara. Eu e a gente fez. Agora vamos tirar ele. Será que desce? Desce, né? Pô, tá maluco? Não vai descer, né? Chegamos em casa, galera. Tá aí, ó. Top demais, hein? Top demais. Top. Deixa eu guardar ele aqui. Parado, hein? Despencou de água. Top. Depois da manhã vamos cortar grama. Já veio com o tanque cheio, eu acho. Que top, cara. Que top. Passa a timora.